O anticristo é um conceito encontrado na Bíblia, especialmente nas epístolas de João no Novo Testamento. Ele é descrito como um adversário de Cristo, alguém que se opõe ao seu ensinamento e obra. O termo anticristo pode se referir a uma figura individual ou a um espírito que permeia a sociedade, promovendo ideias contrárias ao cristianismo. Ele é associado com engano, falsidade e blasfêmia contra Deus. O termo anticristo é mencionado nas epístolas de João no Novo Testamento da Bíblia cristã. As referências mais diretas podem ser encontradas em 1 João 2, 18, 22, 1 João 4, 3 e 2 João 1, 7. O uso desse termo sugere uma figura ou espírito que se opõe a Cristo e seus ensinamentos, promovendo falsidade e engano. A palavra anticristo deriva do grego anticristos, que significa contra Cristo ou em oposição a Cristo. Nas escrituras, o anticristo é descrito como alguém que se opõe a Cristo e seus ensinamentos. Ele é retratado como uma figura enganadora e blasfema que busca desviar as pessoas da verdade e do caminho de Cristo. Além disso, ele é associado a sinais e milagres falsos e pode exercer influência política e religiosa. O apóstolo João adverte os cristãos sobre a presença do anticristo e incentiva-os a permanecerem firmes na verdade de Cristo. No Antigo Testamento, embora o termo anticristo não seja especificamente mencionado, há passagens que interpretam como prenúncios ou paralelos ao conceito do anticristo. Por exemplo, em Daniel 7, 25, há uma referência a um governante arrogante que se opõe a Deus e persegue os santos. Além disso, em Daniel 11, 36, 37, descreve-se um líder ímpio que se exalta acima de todos os deuses e blasfema contra o Deus dos deuses. Essas passagens são frequentemente associadas ao anticristo pelos estudiosos e teólogos, mas a interpretação pode variar de acordo com as tradições e abordagens hermenêuticas. Algumas profecias do Antigo Testamento, que são frequentemente relacionadas ao anticristo, incluem 1. Daniel 7, 25, descreve um governante arrogante que perseguirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. 2. Daniel 9, 27, fala sobre um príncipe que há de vir, que fará um pacto e interromperá os sacrifícios no templo. 3. Daniel 11, 36, 37, descreve um líder ímpio que se exalta acima de todos os deuses e blasfema contra o Deus dos deuses. 4. Zacarias 11, 16, 17, menciona um pastor ímpio que não se importa com o rebanho e está destinado à destruição. 5. Mikeias, 556, fala sobre um governante de Israel que será uma ameaça até mesmo para os países vizinhos. Essas são apenas algumas das passagens que são interpretadas por alguns estudiosos como referências ao anticristo ou a um líder ímpio que se oporá a Deus e a sua vontade. No Novo Testamento, as principais passagens que falam sobre o anticristo estão nas epístolas de João. 1. 1 João 2, 18 Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 2. 1 João 2, 22 Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. 3. 1 João 4, 3 E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem desouvido o que vem, e presentemente já está no mundo. 4. 2 João 1, 7 Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo fora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Essas passagens retratam o anticristo como uma figura ou um espírito que se opõe a Cristo, nega sua divindade e engana as pessoas. Ele é associado à falsidade, engano e blasfêmia contra Deus. O anticristo é descrito como uma ameaça espiritual que busca desviar os crentes da verdade e do caminho de Cristo. A linguagem usada nessas passagens enfatiza a importância de permanecer fiel a Cristo e rejeitar qualquer ensinamento que se oponha a ele. O papel do anticristo nas profecias bíblicas é complexo e multifacetado, e sua interpretação pode variar entre diferentes tradições teológicas. No entanto, algumas características gerais do papel do anticristo incluem 1. Oposição a Cristo Como o próprio nome sugere, o anticristo se opõe a Cristo e seus ensinamentos. Ele é retratado como uma figura que nega a divindade de Jesus e busca desviar as pessoas da verdade do evangelho. 2. Engano e falsidade O anticristo é associado a engano e falsidade, levando as pessoas a seguirem doutrinas e práticas contrárias à vontade de Deus. 3. Perseguição dos santos Em algumas interpretações, o anticristo é visto como alguém que persegue os seguidores de Cristo, buscando suprimir a fé e a adoração verdadeira. Quanto à sua relação com outros eventos escatológicos, o anticristo é frequentemente associado a um período de tribulação e desordem antes da segunda vinda de Cristo. Ele é considerado parte do cenário apocalíptico que precede o julgamento final e o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Algumas interpretações teológicas também o relacionam a eventos como a abominação da desolação, a grande apostasia e a marca da besta, conforme descritos em passagens como Daniel 9, 27 e Apocalipse 13. Existem várias teorias sobre o surgimento do anticristo, muitas das quais são baseadas em interpretações de passagens bíblicas e tradições teológicas. Algumas das teorias incluem 1. Indivíduo humano Algumas interpretações sugerem que o anticristo será uma figura humana específica que surgirá no futuro e exercerá um papel de liderança mundial. Essa figura seria um líder político, religioso ou ambos que se oporá a Cristo e seus ensinamentos. 2. Espírito ou influência Outra teoria é que o anticristo pode ser entendido como um espírito ou influência que permeia a sociedade, promovendo ideias contrárias ao cristianismo. Nesse caso, o anticristo pode manifestar-se em várias figuras ao longo da história, em vez de ser uma única pessoa. 3. Sistema ou instituição Algumas interpretações veem o anticristo como um sistema ou instituição que se opõe a Cristo e seus seguidores. Isso pode incluir governos opressivos, sistemas religiosos falsos ou movimentos ideológicos que buscam minar a fé cristã. Quanto à relação entre o anticristo e figuras históricas ou contemporâneas, há diversas especulações e interpretações. Alguns estudiosos e teólogos identificaram figuras históricas como Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler e líderes políticos contemporâneos como potenciais candidatos ao papel do anticristo, com base em eventos históricos e características associadas ao anticristo nas escrituras. No entanto, é importante notar que essas interpretações são altamente especulativas e variam de acordo com as crenças individuais e tradições teológicas. No entanto, o significado simbólico do anticristo pode variar de acordo com diferentes interpretações teológicas e tradições religiosas. No entanto, algumas das interpretações mais comuns incluem 1. Representação do mal e da oposição a Cristo Simbolicamente, o anticristo pode ser visto como uma personificação do mal e da oposição a Cristo e seus ensinamentos. Ele representa forças espirituais que buscam desviar as pessoas da verdade e da fé em Cristo. 2. Engano e falsidade O anticristo pode simbolizar o engano e a falsidade que permeiam o mundo, levando as pessoas a seguirem doutrinas e práticas contrárias à vontade de Deus. Ele é visto como um líder enganador que seduz as pessoas com promessas vazias e mentiras. 3. Culminação do conflito entre o bem e o mal Simbolicamente, o anticristo pode representar a culminação do conflito entre o bem e o mal, que é uma parte central da cosmovisão cristã. Ele é visto como o último adversário de Cristo antes da sua segunda vinda e do estabelecimento final do reino de Deus. 4. Teste de fé O surgimento do anticristo pode ser interpretado como um teste de fé para os crentes, exigindo que permaneçam firmes na verdade de Cristo e resistam às tentações do mundo. Essas são apenas algumas das interpretações simbólicas do anticristo. E é importante notar que diferentes tradições teológicas e indivíduos podem ter perspectivas variadas sobre o assunto. O significado simbólico do anticristo muitas vezes reflete crenças mais amplas sobre o mal, a redenção e o propósito da história humana dentro de uma perspectiva religiosa. Diferentes tradições religiosas têm interpretações variadas sobre o anticristo, muitas vezes influenciadas pelas suas crenças teológicas e escriturais. Aqui estão algumas das principais tradições e suas interpretações. 1. Cristianismo No cristianismo, o anticristo é geralmente interpretado como uma figura que se opõe a Cristo e seus ensinamentos, conforme descrito nas escrituras do Novo Testamento, especialmente nas epístolas de João. As interpretações podem variar, mas muitos cristãos creem que o anticristo surgirá como uma figura política ou religiosa no fim dos tempos, desempenhando um papel central nos eventos escatológicos que precedem a segunda vinda de Cristo. 2. Islamismo No islã, algumas tradições falam de uma figura conhecida como o Dajjal, que é frequentemente equiparada ao anticristo do cristianismo. No entanto, as interpretações islâmicas sobre o Dajjal podem diferir em alguns aspectos, e há uma rica variedade de narrativas e crenças associadas a essa figura. 3. Judaísmo O conceito de anticristo não é central no judaísmo da mesma forma que é no cristianismo. No entanto, algumas interpretações judaicas das profecias bíblicas sobre o Messias e o fim dos tempos podem incluir elementos que se sobrepõem à ideia do anticristo, embora não necessariamente usando esse termo específico. 4. Outras religiões e tradições espirituais Em outras tradições religiosas e espirituais, o conceito de uma figura oposta ao divino pode ser encontrado, embora não necessariamente chamado de anticristo. Essas interpretações variam amplamente e podem incluir figuras mitológicas, alegorias ou conceitos abstratos de dualidade e conflito. É importante notar que as interpretações sobre o anticristo podem diferir significativamente dentro de cada tradição religiosa e entre indivíduos dentro dessas tradições. As crenças sobre o anticristo muitas vezes refletem visões mais amplas sobre o propósito da vida, o destino da humanidade e o significado do mal e do bem. A crença no anticristo teve várias implicações teológicas e culturais ao longo da história do cristianismo. Algumas das maneiras pelas quais essa crença influenciou a teologia cristã incluem 1. Escatologia e interpretação profética A crença no anticristo tem sido uma parte central da escatologia cristã, que é o estudo das últimas coisas. Isso inclui interpretações proféticas sobre o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo e o julgamento final. A expectativa do surgimento do anticristo e seu papel nos eventos escatológicos tem levado a diversas interpretações e especulações ao longo da história. 2. Ética e moralidade A ideia do anticristo como uma figura maligna e enganadora tem influenciado a ética e a moralidade cristãs, incentivando os crentes a permanecerem vigilantes contra o engano e a falsidade. A crença no anticristo muitas vezes levou os cristãos a serem cautelosos em relação a líderes políticos, religiosos e ideológicos que podem representar ameaças espirituais. 3. Identificação e interpretação de eventos históricos Ao longo da história, os cristãos têm tentado identificar o anticristo em figuras históricas e eventos contemporâneos. Isso levou a diversas interpretações e especulações sobre a identidade e as ações do anticristo, com algumas vezes resultando em conflitos e tensões dentro da comunidade cristã. 4. Arte, literatura e cultura A crença no anticristo tem sido uma fonte de inspiração para artistas, escritores e criadores culturais ao longo dos séculos. Desde pinturas e esculturas até obras literárias e filmes, o anticristo e os eventos escatológicos têm sido frequentemente representados e explorados em várias formas de expressão artística e cultural. Em resumo, a crença no anticristo teve uma influência significativa na teologia cristã, moldando interpretações proféticas, ética e moralidade, identificação de eventos históricos e expressão cultural ao longo da história. O conceito do anticristo teve um impacto cultural significativo ao longo da história, influenciando diversas áreas da sociedade. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o conceito do anticristo teve um impacto cultural. 1. Arte e literatura O anticristo tem sido uma fonte de inspiração para artistas e escritores ao longo dos séculos. Desde obras literárias, que exploram os temas do bem e do mal, até pinturas que retratam o conflito entre o anticristo e Cristo, O conceito tem sido representado de várias maneiras, na arte e na literatura. 2. Cinema e mídia O anticristo também aparece em filmes, séries de TV e outros meios de comunicação. A figura do anticristo frequentemente serve como um antagonista poderoso em narrativas apocalípticas e de suspense, explorando temas como o fim do mundo, o conflito entre o bem e o mal e a luta pela sobrevivência. 3. Música Muitas vezes, o conceito do anticristo é referenciado em letras de música, especialmente em gêneros como o rock, o heavy metal e o punk. As letras podem explorar ideias de rebelião, desafio às normas sociais e até mesmo críticas a instituições religiosas. 4. Cultura popular O anticristo também aparece em diversas formas na cultura popular, incluindo jogos de videogame, quadrinhos e outras formas de entretenimento. Ele se tornou um arquétipo reconhecível que ressoa com as preocupações e ansiedades contemporâneas sobre o futuro da humanidade. Em resumo, o conceito do anticristo tem deixado uma marca profunda na cultura ocidental e além, inspirando obras de arte, literatura, cinema e outros aspectos da cultura popular. Ele continua a ser uma figura poderosa e intrigante que desperta interesse e debate em diferentes setores da sociedade. Legenda Adriana Zanotto